Oi gente, aqui é a Vista do Muita, mas veja de bom galera, eu vim aqui avisar pra vocês que... Dia 24 nós teremos uma live stream no canal, eee, que legal! Vai ser às 19h, beleza? No YouTube mesmo? Só pra deixar claro assim, não sei, às vezes você... né? Então eu quero ver todo mundo aqui no canal às 19h, eu já vou pedindo desculpa se acontecer alguma coisa no começo da live Porque o YouTube, cara, é muito bugado, muito bugado, muito, muito, muito bugado Então vocês lembram que eu deixei um servidor aí, uns dias atrás, pra vocês jogarem, sim, é o Lapisland Que eu vou deixar o IP dele na descrição, eu vou jogar nele nesse... na live stream e tal, isso vai ser bem da hora mesmo E eu quero que vocês já vão pegando set de Dimas, já fazendo os bagulho louco pra gente montar o clã Quer dizer, já tem o clã BBS2, esses dias a gente participou do Gladiador, e sábado vai ter Gladiador de novo, bem da hora E eu quero, mano, vamos... nossa, vamos aloprar a galera do servidor, vamos mostrar a bibitinha aqui no bagulho, beleza? Então eu quero que vocês estejam todos lá na live stream, vai ser bem da hora O segundo aviso é que teremos... é o seguinte, teremos não, é o seguinte O canal está chegando a 20k E pra quem não sabe, dia 24 de maio é meu aniversário, sim Meu aniversário, eu vou fazer 15 aninhos, sim, eu sou muito nova, velho, eu sou muito nova Eu vou fazer 15 anos e eu quero ver todo mundo me mandando presente Não, não, mandando presente, é que vocês podem mandar presente, mas eu não vou brigar ninguém MANTO PRESENTES Bom, eu quero avisar vocês que nós teremos uma missão Uma missão, um desafio, não sei, o que vocês preferirem falar O meu pai, sim, o meu pai, vocês conhecem, ele deu uma ideia, ele falou Vivi, faz um desafio pros seus inscritos Claro, pai, por que não? Meus inscritos, cara, meus inscritos Desafio seus inscritos a chegar a 24 mil inscritos até dia 24 de maio Aí eu falei, ok Então, beleza, galera, tá lançado o desafio Vamos ajudar, vamos divulgar o canal pra gente chegar a 24 mil inscritos Até o dia 24 de maio, beleza? Sim, vocês vão conseguir, eu tenho certeza absoluta Porque, por que sim, cara Só confia em mim que vai dar certo Vai dar certo, cara É só se divulgarem e é nóis que vai dar tudo certo A gente vai conseguir chegar a 24 mil inscritos, vai ser muito da hora, beleza? Então é isso, live stream, dia 24 Caraca, é tudo dia 24, 24, 24 Cara, você tá bem gay esse vídeo, né? Pra quem não entendeu o 24 número do viado Dia 24 de abril, 19 horas Teremos uma live stream aqui no canal Jogaremos no servidor do Lápis Lente Que vai estar o IP na descrição E temos a missão de até dia 24 de maio Chegar a 24 mil inscritos Galera, eu vim aqui no final do vídeo Pra pedir pra vocês se inscrevam no canal do meu amigo Eu conheci ele na minha viagem em formatura E depois de um tempo ele criou um canal de vlogs Eu achei o canal dele muito da hora Então eu decidi divulgar, beleza? Vai estar o link na descrição E eu quero muito ajudar ele Tipo, porque ele é muito da hora O canal é muito da hora Então imagina se fosse você no lugar Tipo, você tem um canal super massa Só que ninguém se inscreve Porque ninguém divulga Então eu tô divulgando Porque eu acho bom E eu acho que merece ser divulgado Então vai estar o link na descrição Primeiro link na descrição Por favor, se inscreve Por favor, se tiver mil visualizações nesse vídeo Eu quero muito que ele tenha mil inscritos, mano Porque eu sei que vocês Que são os meus inscritos de coração Estão fazendo o que eu peço De coração pra vocês fazerem mesmo, beleza? Então vai lá no canal dele E se inscreve, ok? Um beijão pra vocês e... Falou!